Carlos Zaratini. Senhores deputados, senhoras deputadas, muito obrigado, senhor presidente. Eu queria dizer aqui que é uma pena que a gente só esteja votando esse projeto agora, agora em abril. O governo federal deixou sem nenhum apoio os trabalhadores que estão desempregados e que trabalham de bico e que não tinham nenhum tipo de auxílio emergencial desde dezembro. O governo federal não adotou nenhuma medida para apoiar o pequeno e o micro empresário, nada, absolutamente nada. O governo federal deixou sem nenhuma condição de apoio as prefeituras que estão também sem receber novos recursos. O governo federal deixou as empresas que contratam seus trabalhadores pela CLT sem o apoio que teve o ano passado. O governo federal pensa que tudo está resolvido no dia 31 de dezembro e a vida continua e continua cada vez mais dura. O governo federal foi o responsável, o seu presidente, o senhor Bolsonaro, por desmoralizar todas as atitudes preventivas dessa pandemia, como, por exemplo, não aglomerar, usar máscaras, tomar os devidos cuidados. Esse governo, senhoras e senhores, absolutamente levou o país ao caos, levou o país a essa crise econômica sem precedentes, a uma crise social sem precedentes, deixando milhares de empresas irem à falência. O governo federal só adota agora essa medida por pressão enorme e grande que nós estamos tendo. E foi o Congresso aqui, temos unanimidade, sim, para votar, inclusive a emenda do nosso senador Rogério Carvalho, que permitiu que essa extrapolação de tetos pudesse amparar ações de saúde, proteção, emprego e ajudas micro e pequenas empresas. Foi necessário ter essa emenda da oposição. E é por isso que a gente vai apoiar esse projeto e quer que ele seja votado. Porque a gente espera também votar o projeto do senador Amin, que restaura as condições de apoio às empresas, de apoio aos empregos. Porque não é possível o país sobreviver com mais de 15 milhões de desempregados. Não é possível o país sobreviver com milhares, milhões de pessoas trabalhando muito menos do que gostariam de trabalhar, do que poderiam trabalhar. Não é possível o país assistir às empresas fecharem. E não é porque teve lockdown, é porque o governo não está dando apoio. Agora vem falar aqui de outros países, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos investiu fortemente na vacinação, mas fez também lockdown. Apoia as empresas. São trilhões de dólares para as empresas, para manter o emprego. E é por isso que os Estados Unidos adotam uma política que nós, que gostamos tanto, que admiramos tanto os Estados Unidos, deveríamos adotar aqui também. Ora, aqui vem se falar agora, em déficit, vem se falar que o governo não tem recurso. O governo tem recurso, sim, para apoiar a empresa. Tem recurso, sim, para apoiar os trabalhadores. E nós gostaríamos de ver, senhor presidente, que aqui se votasse a medida provisória do auxílio emergencial, para que a gente pudesse discutir o valor desse auxílio emergencial. Porque as famílias estão recebendo hoje apenas uma cota por família. Uma cota por família e reduzida a 250 reais. Com o aumento do custo de vida brutal, brutal, que esse governo fez, descontrole absoluto, paridade do preço dos combustíveis ao preço internacional. Isso está quebrando o país, está quebrando a economia, está levando milhões e milhões de pessoas à miséria. Nós temos que encerrar esse período triste da nossa história. E é por isso que nós queremos, senhor presidente, que se analisem os pedidos de impeachment que estão na gaveta. A gaveta do presidente da Câmara não fecha mais de tanto processo que tem lá entulhando. Analisem!